A CIDADE NO BRASIL 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 Esse presente vai sentir, né? E com vocês, Elianza Chayne Show! 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 Vocês que passaram do ritmo aí, mas tem um tempo, né? Não, pode continuar! Elianza Chayne Show! E com vocês, Elianza Chayne Show! Obrigado, Maestro! Boa tarde, galera! Não, não, não! Por favor, em nome do amor! Boa tarde, mais forte! Boa tarde, galera! Boa tarde! Estamos começando mais um Elianza Chayne Show! Obrigado, galera, galera, galera! Atenção, atenção! Vale tudo hoje, dia dos namorados! Estamos em nome do amor reunidos! Meu Deus do céu! São muitas emoções, hein? Muitas emoções! E vamos começar o nosso show! Vamos começar o nosso show, rapaz! Coisinha! Ganhando corações! Demorador de corações! Gente, vamos começar o nosso show chamando aquela equipe fantástica que me acompanha em todos! Todos os Elianza Chayne! Então começamos por ela, secretária que nunca me falta! Ela! Adeus, Abrodite! Suzy Furacão! Palmas para ela! Que beleza! Hoje vale tudo em nome do amor! Suzy Furacão! Muito obrigado, Suzy! Atenção, atenção, hein? Nossa! Rapaz! Aí, obrigado! Aí, bate mais forte! Bate o nosso coração, então! Aí! Bate o coração! É isso mesmo! Bom, vamos em perder TV! Não enrola não! Vamos agora com aquele que vai acompanhar os caloros! Vai dar o fundo musical de todo o nosso show! Com vocês, o tecladista milagreiro, Santo Antônio Culver! Palmas para ele! Ele é um grande tecladista! É um grande tecladista! Você vê que só tem gente grande aqui nesse palco! É grandes figuras! E agora com vocês! Ha! Aquelas mulheres escolhidas a dedo! Atenção! Mulheres que todos os homens gostariam de ter! E todas as mulheres gostariam de ser! São elas as minhas eternas namoradas! As... Elisetes! Vamos para ela! Atenção! 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 Elisete Amor! E Elisete Paixão! São as adolescentes, sempre presentes no Elia Sunshine Show. E agora, minha gente, pra dar uma geral aqui, porque esse palco vive uma bagunça e ele tem que ficar solto, o nosso contra-regra super apaixonado, apaixonado do Sunshine, com vocês, ele, que nasceu em março, Don Juan de Marzo! Palmas para ele! É isso aí, galera. Tá vendo? Já vai mostrando, aqui ele veio, vai ajeitando daqui, dali, fios, e no final das contas, atrasa o show do mesmo jeito. Então vamos começar, então, o nosso show. Agora, antes, eu queria palmas pra vocês, público sensacional! Sem você, seria impossível o nosso Elia Sunshine. E agora, a pedido de vocês, principalmente as mulheres, as mulheres pediram, ele está de volta. Está com tudo e não é fácil. Elas não aguentam esperar mais. Com vocês, Torino Braga! O meu ovo acabar, a minha vida, e só me dá desgosto, lágrimas no meu rosto, não vão me dronar. Teu coração em chamas, cansado de chorar. Ela me disse assim, procurei esquecer, o que passou, passou, não quero mais viver, oh meu Deus, leva no mundo em si, quem sobra como eu, ela gritou pra mim, o nosso amor correu. Vou por aí, vou sem destino, sem esperança ilumina, do nosso amor divina, só pra me destruir. Felicidade, pra mim já não existe, vou caminhando triste, ao mundo com você. Ela me disse assim, procurei esquecer, o que passou, passou, não quero mais viver, oh meu Deus, leva no mundo em si, quem sobra como eu, Ela gritou pra mim, o nosso amor correu. Aplausos Aplausos Ele ganhou, o primeiro Elias Sunshine que ele disputou, ele começou como Calouro, venceu, depois foi jurado, e agora é atração, é o caminho natural das coisas do nosso Elias Sunshine Show. Aplausos Galera, eu vou pedir um silêncio, por favor, porque esse é um momento importante agora do nosso show. A produção do programa Elias Sunshine não para, a produção trabalha o tempo inteiro. E descobrimos um casal que se conhece via internet, e hoje providenciaremos aqui com toda a eficiência do nosso show, este encontro. Então eu gostaria da colaboração de todos vocês, porque é um momento difícil, o casal tem que ficar à vontade aqui no palco, aquelas coisas. A gente encontrou então, vou chamar o primeiro, ele está ali com a produção, está ali atrás. A garota também está ali atrás, está em outro lugar separado, tranquilo, não tem problema nenhum, tomando cafezinho e tal. E agora nós vamos chamar o rapaz, palmas pra ele, porque além de tudo, eu convidei ele pra ser jurado, entendeu assim, discretamente. Não sei se vai ser bom jurado, não, mas, pelo menos a gente vai tentar. Então palmas pra ele, Romeu! Onde está nosso Romeu? Romeu, boa tarde. Boa tarde. Você tá nervoso, como é que você tá? Não, tô tranquilo, tô um pouco... racioso pra ver a minha querida Juliette. Pois é. Bom, você fica à vontade, a produção já providenciou ali atrás, nos camarins. Você não vai ficar nervoso não, né? Não, claro que não. Então tá bom, você tá preparado pra viver? Tudo. Falou, Romeu! Agora então, aquele momento... Silêncio, por favor, silêncio, por favor. O momento é que sim. É... Agora, aquela concentração, ela está ali, a produção já providenciou. Nós vamos chamá-la. E vamos, segura o coração, hein? Vamos lá então, porque aqui... Aqui vale tudo! Dois dias de sunshine. Com vocês... Melba Gabal... 右掛. Aplausos. 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 Malso. Aplausos. Quem é, p Freedom, piona blá Lutherгорpero também. Que você é a glもの confidence? Bom, Julieta, tá nervosa? Vou sair um pouquinho. Julieta, você vai olhando o momento, não vou te perguntar o que você achou agora, porque tá muito cedo ainda, o relacionamento tá começando agora, mas me fala uma coisa, você tá emocionada de estar aqui com a Elia Sunshine presenciando esse momento? É muito forte. Sim. Como eu já vi o que era de poucas palavras, né, mas as mulheres são a si mesmo. Quando você acha que sim, ela fala que não, quando você acha que não, ela fala que sim. Então, é preciso uma ciência, né, e o público vai reajudar com certeza. Olha lá, hein, tô mostrando no amor, mas pode sair uma amizade também. Então agora, gente, o Nobel, a produção também ajudou muito o Nobel, e o Nobel teve uma ideia, mas ele tava sem grande e tal, então a produção resolveu dar uma força. Né, então tá chegando um presente que ele oferece pra Julieta. Boas! Bora o presente! Muito obrigado! Muito obrigado, Greg! É um super presente aí. Vamos ver aí? Vamos ver o que que vai ter ideias. Fascinista, hein? Gração! Que tão bonita? Ó, gente Ô, hum. pro broto, pro broto! Ó aaaa aaa! O que é isso, meu irmão? Seu símbolo trouxe a Itália muito carinha. É importado? Claro, o Paraguai. Mas que mico! Então, vamos lá! Eu amo você! E várias línguas! Um símbolo do Paraguai! Parece que ela fala em outras línguas. Exato, tem muitas línguas. Espanhol! Tem dinheiro! Aí, galera! Não gasta o símbolo. Não, então daqui a pouco volta vivo, vamos começar com desgraça. E o alemão! Menina! Julieta! Julieta! E japonês! A fila tá acabando, Julieta! Um pouso então para esse trio de jurado sensacional para a Elisa Scheider! Tudo, tudo mesmo é nome do amor! Aplausos! 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 Que estou me enamorado e me quer, me quer, vende-se a Marte Oh, parae-o Oh, parae-o No entro de ti quero being caminero Para acionar em a hora de respirar No entro ao espaço de minhas ilusões Quanto vou fugir assim Que esse meu fraco me quer e cuja Puro o meu recorrer do seu amado Que eu estou em namorar e que o amor me faz grande Que eu estou em namorar de mim, que é lindo esse amarte Conhece em verde e em fogo, vento e mergajada Tocar em tus lágrimas, chavo apasionado Para que tocar, sonhos de amarte Que eu estou em namorar, que o amor me faz grande Que eu estou em namorar de mim, que é lindo esse amarte Não se vá, não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Sensacional Este é o Elias Sunshine Show Gente, vocês viram o primeiro calor do primeiro bloco de calores Ainda bem mais por aí Atenção, mais carinho, mais atenção Estou achando que ali atrás vai rolar, depois a gente confere Então vamos recebendo ele Mateus, boas para ele Tá bom, Mateus? Tá bom? Tudo bom? Você vai cantar o quê? Eu vou cantar, vou ler uma poesia Ah, você vai ler uma poesia? É da sua própria autoria? Não, não, é do autor pareidão, Braulio Tavares Braulio Tavares Você vai enriquecer o número com a sua performance Não, eu só lê Só lê Só lê Tá com vontade, tá bom Vamos lá aí, galera Soberano e desprezo Sabe o que você é para mim? É uma ponta de cigarro Apagada em uma xícara de café no botiquinho Sabe o que você é na minha lembrança? É um compacto simples Que a gente curta um certo tempo Mas depois cansa Sabe o que você é para esse cara aqui? É o paraquedas da FAB Daqueles que nunca abram No ambiente abrindo Sabe o que você é no meu pensamento? É a emoção de uma paquera Que na hora que já era Degeneta o pensamento Sabe o que você é para a minha paixão? É aquele telefone público Que engole toda a ficha E não completa a ligação Sabe o que você é para esse seu amigo? É uma daquelas guerras do estrangeiro Que perturbam o homem inteiro Mas eu não li Sabe o que você é para esse menino? E esse menino É o filme policial Que muito antes do final Já se sabe o assassino Sabe o que você é para esse rapaz? É a porta de viola Quando quebra bem o meio E ninguém anda mais Sabe o que você é para o meu coração? É o truco de centavos Que a gente até esquece de pedir Na rotação Sabe o que você é para esse poeta? É o velho verossíquio Que a gente me ajudou de ganho E não tem suporte Sabe o que você foi na minha vida? Foi um pênalti O que você estava para fora E o vizinho me partiu Sabe o que você é, meu amor? É um dente grande Que se arranca na teixeira Para parar esse tipo de coisa Obrigado, Matheus! Obrigado! Um bom, um bom! Números diferentes Números ecléticos Vamos continuar então Com o terceiro cabolo Do primeiro bloco de calouros Olha como é que está bonitinho Aquilo ali Coitado de cima Eu vou te falar agora Não tem problema não Vamos então para a nossa próxima Atração? Atração não Nosso próximo calouro Palmas para Improvation Society Boa noite Boa noite Boa noite? Boa tarde? Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite A gente só canta a noite Ah, você só canta a noite Falta bem Tudo bem Vamos lá, né? Nós somos o Improvation Society Improvation Society Quero que vocês gostem do nosso músico Vocês vão cantar uma música de própria autoria? Como é que é? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos é tudo Bom, enquanto vocês vão ajeitando aí A gente vai dar um alô especial Que este Via Sunshine Show É um evento promovido pela Coordenadoria de Assuntos da UFMG Isso mesmo E temos ainda o apoio, né? Da Florecultura Bacadeiras E o Rechó Traças e Troços E ainda o patrocínio da CONAP Recursos Humanos E também da Pre-Service Segurança e Vigilância Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Estamos dentro da Lei de Incentivo à Cultura Tá no ponto aí? Information Society Não, Improvation Society Tem alguma coisa a ver esse nome? Inspirou vocês do Information Society? Não, nada a ver Eles são um pouco dentro de vocês A gente nunca ouviu falar Não, nunca ouviu falar Não, ninguém nunca ouviu falar De onde é que diria isso da chuva, né? É, não é com a chuva Exato Não, o negócio aqui é sério É pra valer isso O negócio aqui é profissional É profissional Estamos abrindo pro YouTube Na semana que vem Lá em Londres Pro YouTube? Caso vocês queiram ir É? Como é que é? Como é que faz pra ele lá? Vocês vão sortear alguma passagem? Avião, alguma coisa assim? Não, se alguém quiser Liga pra minha casa Que eu vou no meu jato Vocês pegam a caminha Não, não é para eu tudo Eu quero sucesso mesmo Então vamos lá Tá no ponto E o que é? Mi menor Mi menor? Então tá bom Com vocês então Embrowation Society E o que é que faz pra ele lá? E o que é que faz pra ele lá? E o que é que faz pra ele lá? E o que é que faz pra ele lá? E o que é que faz pra ele lá? E o que é que faz pra ele lá? E o que é que faz pra ele lá? Se aqui nem vai se usar o Espírito Se aqui nem é mácio, sabe sim 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 E vai descendo na poquinha Se a clima Se aquele negócio sabe o que? 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 Jogo duro, qual você vota? Vamos lá. Vou votar no número 1, só porque roubou um clima entre os dois aqui, sabe? Legal, então o primeiro voto vai para o número 1. Isso. Julieta, eu não vou te perguntar agora o que você achou, não. Você vai ficar tranquila, tá? Eu vou agora, vamos agora no ursinho. Vamos no ursinho. Ursinho, amo você. Ursinho, me diga, em quem você vai votar? É o número 3. Número 3! Isso mesmo, passa o meu bem. Chicken! Isso, muito obrigado. Não gasta fita, não. Não gasta sem graça. Ai, eu a vi. Julieta, tá se divertindo, Ursinho. Judy. É tão bonitinha esse ursinho. É uma gachinha. Judy, em quem você vai votar? Não. Não. Eu vou votar no número 3. Vamos lá. Palmas para a Embronation 60. Muito bem, parabéns. Mais parabéns também, a quem participou. Palmas para todo mundo. Vamos lá. E eles já estão musicados para a finalíssima do nosso show, o Elia Sunshine Show. Sempre revelando talentos. É assim que a gente quer. Então agora, para vocês que se comportaram muito bem, as Elisettes Amor e Paixão têm surpresinhas para vocês, brindes, prêmios para vocês, as Elisettes Amor e Paixão, só para vocês. Vou emprestar minhas namoradas para vocês. Gente, olha aí. Vai que é sua, galera. E agora, a gente, sim, 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 amor, sim, amor. São as Elisettes Mulheres Demais, escolhidas a verbo. Mulheres que tantos homens gostariam de ser, e outras as mulheres gostariam de ser, sei lá. Vamos lá. Vamos continuando. Vindes e peios para a plateia. Muito obrigado, as Elisettes. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Este é o Elia Sunshine Show. Então, festa pura, minha gente, festa pura. E vamos continuando. Vamos continuando com o nosso show, porque não podemos parar de maneira alguma. Atenção, atenção, minha gente. Quem esteve na cama com Elis... Não, não, calma. Quem assistiu ao show na cama com Elis, vai se lembrar. Vai se lembrar delas. Elas estão de volta. Sucesso total. A nossa próxima atração. Vieram diretamente do túnel do tempo, a 10 anos. Então, com vocês... Nátia! Palma! Palma! Neide! E Nancy! Gente do céu! Olha só, hein? Elas vieram do passado. Foram sucesso há muito tempo atrás. E agora são sucesso hoje também. Uma. Eu queria ainda não estrae, mas vencei com o mensagem. Uma mãe disse para mim que fui assim. Que consegui um rapaz catasar. Olha só, com o tempo de fazer. Música Mãe, tia, por favor, me amou, eu vou pra tarde a achar o peatão Eu não me quero bailar, eu não me quero bailar Mãe, eu não me quero bailar, eu não me quero bailar Se acontecer, alguém me convidar, se alguém me disser, meu amor vamos dançar, como fazer, eu não sei, tia, tia, tia Mãe, tia, por favor, me amou, eu vou pra tarde a achar o peatão Mãe, tia, por favor, me amou, eu vou pra tarde a achar o peatão Elas cantaram, mamãe, quero dançar, que coisa insensacional Vamos no bis? Ou não vamos no bis? Vamos no bis? Vocês querem mais? Nádia, Neide e Nossi? Então com vocês, Nádia, Neide e Nossi? Sim, sim Exato, exatamente, uma coisa doce, tão doce A CIDADE NO BRASIL E doce beijo, ficou na minha boca, dulce, 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 só desejo te amar, beijei teus lábios furos, e em carícias ardentes, senti, loucos desejos. Dulce, 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 é seu primeiro amor, eu senti a vida, ao sentir este amor. Meu Deus, são tantas emoções! Diga palmas para a Rádio Alegre de Dancer! Uau! Meu Deus do céu! Tudo em nome do amor! Isso, muito obrigado! E vamos continuar nosso show! Uau! Dom Juan de Márcio vai dar uma limpeza geral aqui! E nós vamos agora com uma brincadeira educativa! É, uma brincadeira educativa! Como todos sabem, este show está tudo em nome do amor no nosso sunshine de hoje! E a gente lembra sempre de uma coisa que eu não vou falar agora! Porque eu quero primeiro duas mulheres para a nossa brincadeira! Duas mulheres, duas mulheres! Duas mulheres, duas mulheres! Atenção, atenção! Onde estão? Onde estão? Onde estão? Ajuda-nos! Vamos lá, vamos lá! Isso! Já vem a primeira, já vem a primeira! É, são palmas para a gatinha! Vem, vem, vem! Vem! Vem a pássia, vem a pássia! Tudo bom? Oi! Como é que é o seu nome? Cláusia! 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 Você estuda aqui na Federal ou como é que é? Estuda, eu faço educação física! Educação física! Uau! Uau! Ela é de escola! Cláusia! Tem uma carreira de educação física aí? Ei! Tem uma carreira de educação física! Então vamos lá! Caravana de educação física aí! Cadê? Levanta o braço! Aê! Cadê? Tá legal! Cadê a outra? Ah, tá aqui do meu lado! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Qual é o ar de sua graça? Julião! 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 Você trouxe até a torcida organizada, você estuda aonde? Não estude a trabalhar aqui não! Olha só! Mas você não estuda em lugar nenhum? Estudo! Onde que você estuda? Não! Não! Tá bom! Não quer falar que eu estude, que eu estudei! Bom! Essa é uma tarefa difícil! Como eu ia dizendo, é uma brincadeira educativa! É uma brincadeira educativa! Bom! Aqui eu tenho que escrever, não vou ter que fazer essa brincadeira, às vezes eu fico até sem jeito! Mas eles vão nos ajudar! Porque agora nós vamos ver, e com fundo musical, hein? Com fundo musical! Quero ver quem vai colocar, da maneira mais sensual possível, a camisinha no pepino! Uau! Uau! Galera! Eu quero ver! Eu quero ver! Precisa de um solzinho pra ser, eu se quero mais sensuagem, certo e tal! Vamos lá, hein? Todo mundo de olho! Vamos lá, hein? Pode! Tá valendo! Vamos lá! Vem cima de judeus! 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 Não! O que é isso? Opa! Ela já tá! Pra mais uma igreja! É com certeza que você viu, hein? Que judeus! Olha aqui! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai! 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 Você nem me anda em um grupo! Cuidando de judeus! Meu Deus do céu! Aqui! E você, as coisas brilhantes do céu, DJ, eu vou ligar o palvômetro e vocês vão decidir quem é que fez a melhor minha voz. Então, eu vou pro primeiro um jeito mais sensual, sensual. Vamos ligar o palvômetro e agora é com vocês. Para a nossa garota de educação física, Cláudia, palmas para ela! E agora, para a Juliana, palmas para ela! Lute! Está embalando! Então, vamos tirar a dúvida agora, rapidinho, que é que dá o beijo mais gostoso no pepino. Vamos lá, então! Rapidinho, deixou o rato! Gente! Ela vai ou não vai? Vai ou não vai? Não foi! Não deu, não deu, não deu, não deu. Não quis beijar o pepino. Cláudia, parabéns pela brindadeira. Quero você também. Quer deixar uma mensagem aqui para a moçada? Toma, não conseguiu. Aí! Vem cá, Ju. Vem cá, vem cá. Foi difícil? Foi. O que você sentiu mais de dificuldade? Em tudo! Em tudo! Gente, vamos para ela também? Vamos para todo mundo! E a gente está levando camisinhas de grande. E atenção, minha gente, nessa época aí, a coisa não está fácil. Muito cuidado, tá bom? Todo mundo tem camisinha. Hoje é dia dos namorados, não custa nada levar o rato do rosto. Daqui a pouco as emisetas vão distribuir camisinha para vocês, tá bom? Lembrando sempre, use camisinha, sexo seguro. E também, use seguidas descartáveis. Falou, galera! É isso aí! Muito obrigado aí às duas e minhas brindes garotas. E a gente vai continuando o nosso show! O Elias Sunshine Show! Como agora, Suzy? Isso! Muito obrigado! A minha secretária, que nunca vem de volta! E agora... Tchan, 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 tchan! O segundo bloco dos caloros! Isso mesmo! Atenção, galera! Lembrando, hein? Aquele carrinho, palmas! Quem estiver lá atrás, palmas para os caloros! Aquele carrinho, afeto! Porque eles estão começando agora! E com vocês, então... Jura! Aquele carrinho, afeto! In San Francisco, we are in 1906. They said that old mother nature Was up to her old trick. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, tudo bem Qual a nossa knowledge A nossa Guilher de cobre Está venciando Vamos ver aqui, ó Vamos então Com o nosso ursinho vo hopo Ursinho Vamos lá E quem tem que levar o bagel? Fli zw É INTERNACIONAL Sabe falar? Até ele tá me ligando, querido. Digo, eu te amo. Rússia. Não sei. Sincero, ursinho? O presente dá, por favor? Africano. Olha, Adia, ele disse tudo, ele não disse nada mais. Então o negócio é o seguinte, vamos ver se ganhou, ursinho pode montar, agora é isso, e o que você vai montar, ursinho? Número 2! Número 2! Palmas para elas, as incas! Gente, palmas para a Childa também, que esclareceu corações, e palmas para umas duas! É isso aí, galera! Esse é o bebidas Sunshine Show, daqui a pouco é vitalíssima de calor, Zé! E agora, atenção, a nossa próxima atração é muito legal! Vale a pena, hein, galera? Deixa eu ver se tá no ponto lá, acho que tá, vai rolar! Então, agora é com vocês, as duas! Atenção, Marina Machado e Regina Esposito! Atenção, Marina Machado e Regina Esposito! Meu Deus do céu, Marina e Regina, que coisa emocionante! Eu vi vocês na televisão, e hoje vocês estão aqui ao vivo com a gente? Meu Deus do céu! Nosso playback, por favor! Dá sorte, fazer o que eu digo, dá sorte, quer ver o que eu digo, dá sorte, quer ver o que eu digo. Teu amor, dá sorte, quer cantar comigo, cante então a canção que eu fiz para ser feliz, cante então a canção que eu fiz para ser feliz. Creio no supremo poder, posso de quem gosta de mim, sei tudo o que eu quero ser, sou feliz sem alguém que me quer que eu quero bem, sou feliz sem alguém que me quer que eu quero bem. Vamos dar sorte, quer cantar comigo, cante então a canção que eu fiz para ser feliz, cante então a canção que eu fiz para ser feliz. Gosto de quem gosta de mim Serei tudo o que eu quero ser Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu ferva Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu ferva O casal que der o beijo mais elegante vai ganhar uma foto musical Por favor, aqui dá luz à plateia Tá, mas sim, gente Rápido, rápido, não pode demorar O casal que der o beijo mais elegante Isso, a gente vai contar até três, tá bom? Vamos lá Um Já Meia, meia Gente, vem cá Vem cá, vem cá Aplausos 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 Opa! Obrigado! Isso aí! Fiquem aí, não saem do palco de Valeu Ruba! E atenção, atenção! Com vocês então, elas! As Inca! Gente do céu! Meu Deus, deixa eu puxar, deixa eu vir até pra cá, as incas. Tá um negócio meio assim, homens contra mulheres, hein? Homens contra mulheres, vamos ver aqui. Homens contra mulheres, vamos ver aqui. É uma velha aparência, exato, que vai no interior. Então, vamos lá! As Inca! Se você é namorado, quero um trem nesse instante. Se você é namorado, essa falta é tão grande. Se você é namorado, quero um trem nesse instante. Se você é namorado, quero um trem nesse instante. Opa! Você é namorado, cara! Vocês estão indo, muito obrigado! É... O bicho vai pegar agora, olha. Vai até pro lado, pro lado dos três ali, ó. Isso, seu beijo! Vamos dar uma insensia aqui, sem pressões, sem pressões, exato. Calma, senão pode pressionar os giratos. Então, vamos lá. Vamos lá então, começando com ela. Seu amor de amor, você é né? Sei, é ele que sabe. É ele que sabe. Você é mulher originária ou sim? Não é, é. É, ele tá de lindo. Peraí, deixa eu fazer uma consulta. Galera! Namoro ou amizade? Namoro! Aí! Amizade! E aí? Por favor, vira-se o filho de mais velho. Vocês vão gravar um vídeo e a gente manda vocês para o programa ou não, tá bem? Então tá, Julieta, quem foi o caluro vencedor do nosso Elia Sánchez Show em nome do amor? Bem, não vou votar nas meninas que eu achei muito indecente. Sério? Não, você realmente faz sentido. Né? Isso, cara. Eu vou votar nele. Ah! Ah! E o Atenção do Saçade! Palmas para eles, que tremendo de olho. Vamos, quem vem votar? Se gostasse, olhar para o lado. Isso. Romelo, Romelo. Vamos lá, Romelo. Romelo. Como é que foi? Ah, você acha que vai... Relacionamento íntimo, assim, vai rolar o que você... Não, já rolou, né? Já rolou, né? Oh, meu Deus do céu! E eu tô aqui voando, meu Deus do céu! A produção aqui trabalha mesmo, hein? Bom, Romelo, tudo bem? É que como foi que a gente conheceu via internet, a gente já fez amor virtual. Ah! Bom, e hoje nós estamos, assim, tentando mostrar para as pessoas que os séries têm que ser seguros, nada mais seguros do que é, né? O amor via internet. E nem via caráxia. Exato, eu não preciso nem usar camisinha. Tranquilo demais. Nossa, isso mesmo! Muito bem, boa dica aí! Mas, Romelo, e quem você vai votar dessas figuraças que estão aqui? Quem vai ser o cabelo do vencedor? Eu vou deixar o oficínio desse dia, eu vou votar nas incas. Nas incas! Gente do céu! Bom, tá lá o zinio tá no meio dos dois, tá puro bagaço ali, tá rolando a massa ali, que tá no fim já, né? Olha o de goiaba, né? E sim, eu amo você! É... Quem foi o cabelo vencedor do Elias Sunshine Show? Eu amo você! Aí você não fala, os negócios comprados no Paraguay, na hora que você precisa, sempre dá errado. Na hora gata. Tava indo bem, o show todo, a gente usando pilha. Reverente? É, reverente, do gato. É lá o internacional. Vamos lá, vamos tentar em outra língua, de repente ela volta em outra língua. Vamos lá, né? O quê? Gente, ou sim, dá pra você votar ali em um dos dois, minha filha, tá difícil, se tiver assim, fala, né? Que saia a língua? Escolhi a língua. Qual língua vai ser aí, gente? Inglês! Inglês! Inglês, tá tudo sim aqui, né, galera? Que é um monte de ver, eu vou ver essas línguas, né? Inglês, então, sim. Árabe! Árabe! Árabe, depois inglês. Árabe, depois inglês. Árabe, depois inglês. Jim! Rapaz, se mirou a filha. Pô, tem que mudar, né? Agora tem que mudar, inglês. É, na série. Acho que a filha acabou. Acabou, então nós vamos fazer o seguinte. Vocês que estão aqui vão ter decidido. Não mentiu! Como é que? Não mentiu! Não morri, o que que ela disse? Não mentiu! O que que ela disse? Não mentiu! Não mentiu! Onde? Não mentiu! Não mentiu! Vai, a filha tá acabando, vai! Ali Foi nóis, foi nóis? É isso? Ele sabe o single-dois Qual que é o dois aqui? Você sabe o single-dois na língua dela? Será que é a banda mesmo quem cantou depois, né? Ah! Se obrigada, legal! Então são elas, a Zika! Crude! É uma terceira homenagem Sunshine Show! E vou levar um kit sensacional. Um kit super eplático. Um bocárnico. O que é esse aqui? Catuaba cheio do céu. Catuaba sovagem. Vou te dar ovinhos de cabona. E mais umas. Esses, camisinhas ao voltão. Amiguinho pra dar aquela disposição. Licor de bequim. Exato! E o Santo Antônio é claro! Gente, atenção! Vamos para o Santo Antônio da gente! Apenas, apenas, apenas! Tô começando hoje já, hein! Galera! Gente! O Begê vem com a camiseta de Zé. O segundo lugar tem a camiseta do Ely Sunshine Show! Meu Deus! Vem cá, moçada, aí, pro Mention Society! Tem camisetas pra você! Mas tem camisinha também, hein! Isso aí! Cadê a palmas para os cabouros! Eles são revelação do nosso Sunshine! Muito obrigado aos jurados também! Sensacionais! Tem um recadinho, jurado? Quer deixar um recadinho em último aí? Então vai lá! Nossa, querido! Deixa! Eu amo você! Eu queria deixar um beijo pra vocês todos! E também... Um beijo também pra Luciana, que é a minha escolhida do momento! Tchau! 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 É isso aí! Beleza demais! E agora a nossa atração! Mais uma atração pra vocês! Não! As Elisettes estão pedindo em casa de cidade, a gente tem muitos prêmios e prêmios pra cadeia! E não é pra vocês! Olá Elisettes! Prêmios, prêmios, tudo pra vocês! Com um sensacional bebê! Sunshine Show! Só na caixa, maestro! ...tudo! O cheque de hoje! Ruiz sinto! Viu-o! Mہi! 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 E aí, eu sou a Itaela e o Sunshine Show! São as Elisettes mulheres sensacionais, mulheres feridas aberto, mulheres que todos os homens gostariam de ter e todas as mulheres gostariam de ser. Gente, não acaba ali não, olha, não acaba, deixa eu não ouvir aqui, gente não sei, deixa eu não ouvir aqui, vou ajudar as Elisettes, aí, aí, tem mais ainda? Deixa eu ajudar as Elisettes. Vamos ajudar as Elisettes, gente do céu. Aí, vamos lá galera, é isso aí, esse é o Elisettes Sunshine Show! É isso aí! Olha aqui ó! Gente, olha aqui galera, meu Deus, valeu Elisettes, valeu, daqui a pouco elas voltam, porque agora nós temos eles! Uma banda sensacional! Com vocês, atenção, palmas para você, Zedingo! Vamos! Palmas para eles! Gente do céu! Zedingo, os mãos funcionando aqui, vamos nos colocando aqui, Zedingo chegando pra fazer um som pra galera! Boa tarde, como vão vocês? Muito bom, muito bom! Lembrando sempre, minha gente, que este show foi uma promoção da Coordenadoria de Assuntos Comunitários. Nós temos o patrocínio da Preceps, Segurança e Vigilância, e também da Coordenadoria de Assuntos Humanos. É isso aí galera, tá tudo no que? Que irmão, ainda tem um tempo ainda, vamos bater um papo com a moçada, Zedingo! O Fred não! O Fred não! Me pedir pra quem vai falar? Quem vai falar? Ah não, pelo amor de Deus! Se vocês querem... Vou dizer um negócio, só enrolar demais da hora! Quem vai bater um papo comigo aqui? Ninguém! Não! Gente do céu! Olha, eu tô sabendo que vocês tem show, mas eu não sei aonde, não sei a hora, só vocês vão pegando oportunidade! Olha lá, a galera tá aqui! Onde é que é o próximo show, Zedinho? Você vai divulgando! O problema é que a gente convidou de falar quando é o show, só depois da primeira música! Ah, então tá! Então beleza! Fazer o que, né? Agora eu não sei se a galera vai resistir à primeira música! Vai galera! Eu só vou ter um aviso então, pode ir! Sim, pode, fica à vontade! É um prazer estar de volta ao seu palco! Oh, obrigado! Foi aqui que nós começamos a nos projetar, e nós fomos classificados para a final do ProFest, que é o festival de música da Escola ProMusic, e nós vamos fazer um show lá da final, lá no Bar Nacional. Depois da primeira música, eu falo o que dia vai ser! Uh, cheio de mistérios! Uau! Grande, grande banana! Bom galera, como é que é? Vocês vão começar ou não? Aí, beleza! Coloca meu microfone à sua disposição! Que a banda já viu, né galera? É muita gente! Com vocês, The Jingle! Com DVDs deون luz Liza Ai e as você fazer! Que boule vermelas! Vira! E a molécula! É muito alegre! Sua parte! Go! 完成! Miau, miau Uh, uh Miau, miau Se as mulheres de tua terra Nunca beija a sua boca Se garante, miau Responde Melhor se pensar que eu sou louca Se quando cê ganha um cabado O remédio olha os dentes Só se não ganha um passadinho E o caralho vai nos entrever Vale de perto a contra de saber Se as caras problemáticas Só cruzado e deixa louca Pois pode machucar Vale de perto a contra de saber Se as caras problemáticas Só cruzado e deixa louca Pois pode machucar Pois que abriu a sua terra Não quer deixar sua boca Se garante, miau Se garante, miau Responde E se pensa que eu sou louca E o caralho vai nos entrever E o caralho vai nos entrever Vale de perto a contra de saber Se ganha um cabrô vai nos entrever E o caralho vai nos entrever Só cruzado e deixou aierra Pois que abriu a sua boca Pois é como machucar Agora nós podemos falar de que vai ser o show, né, senhor? Por favor, senhor. Tá bom. Olha, nós vamos fazer um show lá no Bar Nacional, tá bom? Olha que chique. O dia 18, terça-feira, tá bom? Na finalismo do Festival da ProFest, tá? Da Escola ProMusic. E no dia 13 de julho também a gente vai estar de novo lá no Sim Pelas Artes, tá bom? Tá todo mundo convidado aí pra assistir a nós, tá bem? Obrigado. E no dia 13 de julho também a gente vai estar de novo lá no Sim Pelas Artes, tá bom? E você, nem sequer me deu um presente, ele foi um ano, ele me está fazendo um ano, e já sente o desamor, vai o consequente. E no dia 13 de julho também a gente vai estar de novo lá no Simpelas Artes, tá bom? E no dia 13 de julho também a gente vai estar de novo lá no Simpelas Artes, tá bom? Nós dois velhos, e vocês, camisinhas, não me quero! São camisinhas, são voltadas, são camisinhas, esses peixes, E evitam o perigo da gravidez. E nós dois modelos, tenta mais o que quiser, E vocês, hoje, paparizaram também. São camisinhas, são mais um lugar, isso é o que eu sempre digo. E há muito mais, esse menino nem parece comigo. E há muito mais, esse menino nem parece comigo. São camisinhas, são voltadas, são camisinhas, esses peixes, E evitam o perigo da gravidez. E vai escolher esse modelo, tem um trabalho que quiser, E você pode lavar e usar o meu tempo é canção. Essa música, gente... Vou parar nesse microfone. Essa música vai lembrar todo mundo que tem que usar a camisinha cinza. Mas isso é tropical, porque ela é mais resistente do que a solta, sabe? E essa música, esse microfone, eu vou bater, né? Muitos dizem que a próxima música é uma metáfora da situação que vivemos atualmente. Mas a próxima música é apenas... Requeixão. Requéixão. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.